E olha eu aqui de novo, sejam muito bem vindos ao universo Trapi Hunters NEC, bora nós, bora lá, bora jogar, vamos buscar agora um troféu que é passar uma fase sem tomar dano, NEC diamante, você pode escolher qualquer NEC, eu prefiro NEC diamante que ele é mais ofensivo, ele mata mais rápido, e os outros NEC são um pouco, apesar de um, a gente precisa bastante cristal para esse troféu, e os outros NEC são um pouco mais fracos, mas fica a seu critério, qualquer NEC que vocês vão escolher, eu prefiro esse. Vou mostrar também uma sala secreta, para vocês ficarem atentos aí. Para não perdê-la, para a gente não perder, quando você for pegar os baús e tal, para você não perder essa sala. Tá bom? Vou pegá-los, você continue! Morre meu filho, você morre não? Vou botar um pouquinho para encher agora, toma cuidado aqui. Tem um pouco agora? É, somente, olha o que a arma tem, olha o que tem, olha. E aí... A radiação dele, né? Olha... E aí... Quando você vai, você vai a... Peraí, correu de mim até umas horas, rapaz! Tem quecorre, correu perto de mim até umas horas rapazes. tá tirando velho vou escolher a ver se tem mais cristal, eu prefiro ter que pegar no mínimo dois desses cristais aí, encher bem dois dois cristais desses aí já temos um quase dois e meio, pra gente conseguir passar, aqui é perigoso, problema não é esse aqui dois e meio mais meio, acho que já dá pra gente fazer um estrago aí fiz mais meio cristal acho que o tiro vem meio mais rápido né quando você erra ou pula, ele tá indo pra trás, você pula em cima dele, ele tá indo pra trás cara, complicado, complicado e aqui ó, corre pra caramba agora, tadadinho de len e aí ó Essa ponta aqui é chata Nortei dois Doze 16 inimigos Então aqui, o certo era não matar ele Para você pegar um baú secreto Tem um baú secreto aqui Tem um baú secreto aqui E outro Ali na frente Você vai passar batido Se você chegar a 20 ali Vai cortar para cá de cima E você vai passar batido Entendeu? Então Cuidado Ó 18 Ele está bem ali O que ele roubou lá Vou ver aqui se eu dá para ver ele Olha lá Está vendo? Tem um baú lá Tem um baú lá Então Tome cuidado Vou vir por aqui Os caras não te veem Está aqui Agora eu vou atirar o gatilho Da Katsine Olha lá Eu cheguei a 20 Aí Eu ativo o gatilho da Katsine Dá um gatilho Você faz isso Você faz isso Eu não achei que fosse possível As energias arcanas da esfera no peito de Neck Só podem interagir com... Material interdenso das relíquias Sim É possível Agora Neck Esse truque pode ser difícil Quero que você se concentre E mova a página Pular Está aí o troféu Atuação Perfect É isso aí Melhor que isso É impossível A explicação dessa Só aqui Está louco Então Vocês viram O que tem que fazer Tomem cuidado Ao chegar aos 20 Então eu mostrei Aquela sala secreta Que a maioria Vai perder Se chegar nos 20 Ali Você já perde Então você vai Pega primeiro Primeiro a passagem secreta A sala secreta Depois você pega a segunda sala secreta Você faça 4x2 A gente faz tudo 4x2 É quase tudo Tem o troféu De combo De 20 Tem o troféu De 50 combos Tem duas salas secretas Perdíveis As duas salas secretas Perdíveis E tem esse troféu Que eu consegui fazer agora Que é você dar Perfect Sem tomar dano No modo difícil Tá bom Então é isso aí Mais um vídeo aí Para vocês Gostou Comente Compartilhe E deixe aquele joinha Tá bom Eu vou ficando por aqui Você vai ficando por aí Um abraço a todos E fui Eu vou ficando por aí